A nossa história foi lutar por liberdade sempre. Eu acho que esse ato de extrema importância no movimento do samba, pro sambista como um todo, porque você vê essa comunhão ideológica de cada um e sempre na marcha em direção ao progresso, ao avanço, ao reconhecimento do samba. Isso que a gente está fazendo aqui é política, em primeiro lugar. Então que daqui pra frente a gente consiga sempre aliar o samba a posicionamento. O samba é uma entidade, é uma entidade gigante, é a qual nós prestamos serviço. E é muito importante a gente poder se juntar pra defender a democracia, sabe? A gente está vivendo um momento que eu considero muita tristeza, mas é junto que nós vamos mudar esse quadro. O mal tá aí tentando se impor. E o samba, que vem de gente sofrida, lá das senzalas, cumpre um papel fundamental. Nós fomos reprimidos no início do século XIX, no início do século XX, e não podemos nos calar diante da possibilidade de ser reprimidos no século XXI. E esse debate é muito importante na sociedade. Nós, sambistas, somos parte dessa história, certo? De lutar por liberdade. A nossa história foi lutar por liberdade sempre. Bom, eu acho fundamental que a nossa categoria do samba, da música, se fortaleça, se encontre, para agora, nesse momento, enfrentar o fascismo, o ódio, e até tudo que se apresenta de retrocesso pra gente, e que pra futuramente também a gente continuar lutando por conquistar garantias, direitos. Porque o samba precisa, a cultura precisa avançar. A cultura é fundamental pra nossa sociedade. E a gente, como samba, na cidade do Rio de Janeiro, que é o gênero raiz da cidade, a gente precisa ficar organizado. E isso aqui é lindo, isso aqui tá acontecendo, é fundamental pro que virá. O samba tem que estar junto, a cultura tem que estar junto, a todos, isso abrange o movimento cultural do Brasil. Então é importante cada um fazer seu movimento e seguir em frente, independente de qualquer resultado. Estamos aí, vamos à luta até o final. Eu fico muito feliz como sendo sambista, como sendo fruto dessa nova geração, e de estar aqui marcando presença e querendo que cada vez mais o samba se fortaleça. Dando continuidade ao que os nossos mestres fizeram no passado. Estamos aqui hoje vestindo branco, lutando pela democracia. Jamais nos calarão. O samba sempre resistiu e sempre resistirá. E o que a gente quer é a nossa liberdade, somente. O samba é a nossa cultura. Eu acho que qualquer posicionamento político de um artista é fundamental na nossa sociedade. A gente lida com a criação, com as novas perspectivas, o que a gente quer naturalmente, com a nossa cultura. O sambista faz parte da base da cultura musical, que tem mais influência e tem mais pujança nesse país. O sambista deveria sempre se profissionar. E esse ato é bom para pegar a população e explicar o que realmente é a cultura, o que a gente precisa. Vivo há 16 anos no Rio de Janeiro. Eu nunca vi algo igual a esse primeiro encontro, sambista pela democracia. A gente faz com que seja uma unidade desse encontro, não somente da nova geração, mas também da velha guarda, se encontrando e se unindo, fazendo uma unidade contra o fascismo. E eu acredito que isso vai continuar. Esse é o primeiro encontro de muitos. Tem uma representatividade muito grande dentro do que a gente faz e para todo o nosso entorno. Espero que tenham outros movimentos como esse, outras reuniões como essa, politizadas, falando sobre o que a gente precisa falar, que está mais que na hora de a gente se posicionar. A gente tem hoje um processo natural de politização, depois de 21 anos de ditadura, e a gente ficou adormecido. E a gente vem despertando para esse diálogo, para essa retórica, para essa preocupação. Que não é só um ritmo, é uma identidade, é aquilo que a gente acredita, é aquilo que a gente vive, não o que aprende, mas aquilo que desde pequeno vive, vive o samba. É mais do que uma luta por ele, não. É uma luta por nós. E continua. O resultado já é positivo, a gente já venceu, porque a gente está junto. Muita coisa vem pela frente, muita luta, muita união, muita construção coletiva. E é isso que a gente está fazendo aqui hoje. Para matar preconceito, eu renasci. Para matar preconceito, nós renascemos. É isso aí. Marielle presente, hoje e sempre. Hoje e sempre.